MÚSICA Salve, salve galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne Nesse belo jogo aqui galerinha, é isso aí galerinha Bom galera, eu tô aqui trazendo pra vocês aqui uma informaçãozinha aqui né Do novo set né Que a gente consegue tá farmando no Bariote Presa Gélida né Que é o Bariote que chegou aí recentemente Né, pra gente tá encarando ele Então eu vou tá falando aqui do set, tanto o Alpha quanto o Beta E também das armas também que a gente pode tá farmando lá Beleza galerinha, mas antes disso lembrando a vocês Dá a chinelada no joinha, não esqueçam da chinelada no joinha Galerinha, quem podia compartilhar meu trabalho Chamou os amiguinhos pra virem conhecer meu canal, se inscreverem Eu agradeço demais galerinha E mais uma coisa, eu faço lives também galerinha Pra quem não sabe, eu faço lives sexta e sábado Final de semana né Sexta-feira às 17 horas A partir das 17 horas e sábado também A partir das 17 horas Beleza galerinha? Então lives sexta e sábado Bom, dito isso Vamos tá conhecendo agora aqui um setzinho aqui Que a gente consegue farmando no bariote Presa Gelida Eu vou falar aqui do set e também vou tá falando aqui um pouco das armas dele Como vocês podem tá vendo galerinha O set é bem estiloso, bem bonito mesmo né Eu farmei aqui partes Beta e partes Alpha do set É um set muito bonito Tanto o Beta né, que eu tô usando aqui o set completo né Pra vocês verem Quanto também o Alpha O Alpha também é bem interessante ó Bem bacana também o Alpha Então eu achei bem estiloso É um set muito bonito Bem bonito mesmo E quais são as características desse set Potter? Vamos lá Bom, é um set Galera, primeiramente esse set aqui Do bariote presa Gelida né Tanto Alpha como Beta É um set que ele é focado Pra quem utiliza Hammer Né, o martelo Hammer Ou então espadão Como vocês podem tá vendo ali Uma parte somente do set É... Aumenta o nível máximo da habilidade atordoante galera Por isso que eu falei que é um set aí É... Focado né Pra Hammer E também pra ser feita uma build de espadão galera Então... Bem bacana mesmo aí né É... A gente tava também precisando de um... De um set Né, pra Hammer Que não tinha Né E... E agora eles vieram e botaram esse set Bem interessante aí Bom, vamos lá O set Alpha Temos aqui no... No Elmo Temos aqui o olho crítico Nível 2 Bainha rápida né Nível 1 O engaixo nível 3 O engaixo nível 2 E o nível 1 No peitoral aqui do Alpha Temos reforço de ataque nível 3 Saque crítico nível 1 O engaixo nível 3 O engaixo nível 2 Aqui no avambraços Temos olho crítico nível 2 O atordoante nível 2 Dois engaixos nível 2 Aqui também no cinturão Alpha Temos bainha rápida Saque rápido né É... Dois engaixos nível 3 O engaixo nível 1 E nas perneiras Reforço de ataque nível 1 E atordoante nível 3 E dois engaixos nível 1 ali galera Então... Pra martelo galerinha Né, pro Hammer Né, pra Hammer Achei bem interessante Estar utilizando aqui Perneiras Alpha né Pelo fato de ter atordoante E também aqui O avambraços né Que também tem atordoante Então achei bem bacana Fazer aí Né, é... Aí casar aí Três partes do set dele Dá pra utilizar também aqui O cinturão O peitoral O peitoral pra Hammer Seria bem interessante Né, mas aí que tá É... Pra Hammer Eu mescrei aqui É... O avambraços né Perneiras E... Botei o peitoral beta né Pelo reforço de ataque Nível 3 Já tem engaixo ali Nível 4 Vamos falar agora do beta O beta galerinha Temos aqui o que no beta No beta temos aqui Olho crítico nível 2 aqui O engaixo nível 4 O engaixo nível 2 O engaixo nível 1 Aqui no peitoral temos aqui Reforço de ataque nível 3 O engaixo nível 4 O engaixo nível 2 No avambraços Olho crítico nível 2 Dois engaixos níveis 4 No cinturão Bahia rápida nível 1 O engaixo nível 4 O engaixo nível 3 O engaixo nível 1 E nas perneiras Reforço de ataque nível 1 E dois engaixos níveis 4 Então... É um set aí Show de bola Focado aí né Pra quem utiliza Hammer Bastante adornos né Tem adorno nível 4 galera Então... Não é... É aquilo galera É um set que ele não é Dos mais fortes né A defesa dele é 800 e pouco É aquele set mediano Não é um set aí Com uma boa defesa né Realidade 11 Mas... É o que eu falei Pra quem quer utilizar Hammer Espadão Dá pra fazer aí Uma build muito bacana Com esse set aqui Bem bacana galerinha Bem bacana mesmo É... Vamos tá falando agora Aqui do Amigato né O Amigato também Ele tem também O setzinho aqui Vamos ver aqui Do Amigato Ah... Deixa eu ver aqui O Amigato aqui Cadê o Amigato Vamos ver Eu acho que tá lá pra cima Quirina, Mielis Ora, Maquidários Acho que eu já passei Ah... Já passei da guilda Caçador Rajang Esmagador Ah... Preja gelida Tá aqui embaixo ó Pro Amigato Ele até ficou bem Estilosinho galerinha Bem bacana mesmo Eu achei estiloso Eu achei estiloso Pra Amigato Ficou da hora É um set que Aquilo que eu falei Ele não dá uma defesa Muito boa Pra Amigato né Vem aqui com o sabre Daqui Que tem um dano de gelo ali De... 280 né O elemento gelo Mas tá aí Bem estilosinho Bem bacaninha Até que o Amigato Ficou bonitinho Bom, dito isso Vamos passar pras armas Galerinha As armas Mas né Vou falar um pouquinho Do arco aqui Eu fiz o arco dele Eu achei interessante O arco dele Né O... Deslash aqui né Que é a raridade 11 As armas Não são das Mais fortes Do jogo Galera É a raridade 11 Né Mas Mesmo assim Eu achei Bem bacana Que tem um elemento gelo Ali bem legal Já tem afinidade De 15% Né No caso o arco É... A única coisa que Revestimento que ele não utiliza É veneno e sono Mas ele utiliza Poder, paralisia E explosão Então Já ajuda bastante Né Eu achei bem interessante Isso No caso aqui O arco que eu fiz Que eu achei interessante Eu também fiz aqui O martelo Né O martelo também Eu cheguei a fazer Eu achei da hora Também o martelo O martelo ali Tem... É... Todas as armas Galerinha Tem a fiação azul Passando por uma fiação branca Então é uma fiação Bem interessante Bem bacana Né O ataque do martelo também Não é dos ruins Né Tem um ataque ali De 1404 É... O elemento gelo dele É de 660 Então É bem bacana A única coisa Que... Que é chato aqui Né Que ele não tem gastes Galerinha As armas aqui Do... Do... Do bariote Presa gélida Não vem com engastes Então É bem... Bem chatinho isso aí Né De não ter engaste Né Porque engaste ajuda bastante É... Espada escudo também Eu cheguei a fazer Tá aqui a espada escudo Ó Bem bacana também Bem interessante Com um... Um elemento gelo ali De... De 420 ali 15% de afinidade Então é isso galerinha É... É... Eu aconselho vocês A estarem fazendo aí Vale a pena fazer Né... O... Algumas armas aí Né... O fuzil leve Também Eu cheguei a fazer Também Eu cheguei a fazer O fuzil leve Dele também Eu achei aí Muito... Muito bacana Também Tem munição de gelo Né... Nível... Munição de gelo ali É... Rápido fire Tem um ataque bom O ataque dele é bom Do... 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 Do fuzil leve Mesmo sendo raridade 11 Tem um ataque muito bom Galera Então... É... Isso aí Vale a pena ir lá Farmar O bariote Presagéria Não é difícil É tranquilo Achei de boa Tá fazendo o bariote Galerinha Não é tão difícil assim não Vocês vão conseguir farmar aí De boinha Bem tranquilo Beleza galerinha É isso aí É... É isso que eu queria falar pra vocês Então... Valeu E até o próximo vídeo Galerinha Valeu e fui